Ok, né? Obrigado, ó. Não, foi. Foi. Ó. Vai, já. Ó, esse ganhou, ó. Se isso ok, né? O que é isso? A highway vai para Paraguay. Aqui está em dois lados. O adicionamento do segundo lado da highway vai para o aeroporto, costa-road, o highway vai para o Brikama também, então eles não permitem ir para o outro lado, então eles estão fazendo um bom trabalho E aí 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 Eu não sei se eu não estou indo para o aeroporto Mas eu estou indo para Kira Para ver o pessoal